Malte, este vídeo tem apoio da Instant Gaming Temos aqui o giveaway mensal quase quase a acabar Dois dias, basta irem ao link que está Na descrição ou no pinned comment, clicar aqui em participa E podem escolher um jogo À vontade aqui da plataforma Caso ganhem, ou RPs de League of Legends Que também podem comprar aqui Com um descontinho Há pessoas que têm a vida e não conseguem jogar assim tanto Durante a semana Não, mas claro Isso é verdade, mas não me sabes, imagina Imagina Era um Ranked Q em que ganhavas 100 LPs por jogo E perdias 100 LPs por jogo Fazias 5 ou 6 jogos numa semana Ganhavas todos, subias imenso Isso fazia com que Não era preciso spamar muito Para chegar ao Rank mais alto Digamos Desde que fosses bom Punhaste lá Um instantinho Mas há alguma coisa diferente, não, velho Tenho que inovar E acabar com os Ranked's E acabar com os Ranked's Podiam pôr em vez da semana toda Só um dia Um ou dois dias Não sei Eu estou a me lembrar, por exemplo Para mim um jogo que foi disto super bem Foi o Bloodline Champions Que é um jogo que saiu muito pouco depois de ser o League of Legends Era um jogo de arenas 2x2, 3x2 E o torneio que aquilo tinha era espetaculares O torneio que aquilo tinha era que tu jogavas durante uma hora Sem para spamar Qs Os jogos também eram curtinhos, não é? Mas durante uma hora eu estava a spamar jogos E depois ficavas com um Rank consoante O Rank O Score que destes nessa hora E depois eras colocado num torneio Com um pessoal Que ficou nesse Ranked Era fixe Era fixe, mano Para mim esse foi o melhor sistema de Ranked que eu já vi num jogo Ranked tipo torneizinhos Precisamos ter o tempo de jogo Cada jogo durou uma hora Não, os jogos já não duram tanto tempo Hoje em dia Hoje em dia já não Meia hora é uma média de um jogo A não sei o que era 40, 50 minutos Este jogo tóxico Acabámos este jogo tóxico Porque nós tínhamos esta comunidade incrível aqui na Twitch A nossa bela stream Vamos ver se mantemos aqui o Winstreet Estamos 5-0 Pá, acho que estamos com uma grande double lane Se calhar eu ficava de melhor tristar neste jogo do Kakushane Mais para a Team Fades Devemos dar face check? Olha aqui Que pena RIP Vamos começar no top Eles não têm exhaust neste jogo Dururururu Dururururu Durururu 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 Eu falei, a Sari conseguiu chegar aí ainda Eles viram achar que nós estávamos a dar 1.8 Eu não vi, eu não vi, eu não vi Queres que eu vá? Não vou Bora, bora, bora Bora, 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 bora Ah, se fosse pular Isto é o que me quer a linha Ok, já, já, incrível Isto é a tipo de situação em que uma atrofiava antes de sempre com o caraças com o meu E Pá, eu não tenho que ser mais fast na minha mano Hmm, gridei Ah, eu não vou, não vou agora Não sei quem puxar a wave, ok É, eu joguei tão mal Ok, me pique Ah, já não foi o worst Já não te saco Fuck, não foi o worst, meu bad Ah, não tenho ulti, quer dizer Vou sentar Boa reação dela Tá saído, filho, tá saído Bora, anda, 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 anda Tu, 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 tu Não tenho Ignite Ok, free flash Uhum Acho que tô morto Ainda teve o ultimo crazy item ainda Sabe, ela tá muito fast É, essa é a tendência Ah, eu ia fazer O Phil tava outro, ia fazer mesmo agora É que nós jogámos tanto Vocês também não têm damage Tá aqui? É isso, tá aqui O Phil tá aqui? Ah não, só dá Ah, passa, passa Não ganhamos isto Tá a 6, a caixa Meu Não matamos este garoto, é impossível Não é? Mal faz, tens ulti Tu, 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 tu Tens Ignite, tens Ignite Tens Ignite Calma, 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 aguento ulti Passa, 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 passa ULTI, ULTI, ULTI Tá, tá, tá bem Linda, espetinho Tô a iniciar? Já, luchamente faz boa dente Isto é boa ideia? Eu tô mortário Não é boa ideia Não é boa ideia Aquela já tá super mega fed com o Luda Nesse Magic Pen Ui, passam as minhas? Fazes recall aí? Não vou conseguir Me repare, é melhor me repare Elas sabem que eu tô aqui, eu tô na pequena Ele não tem ulti, não sei Ah, não tem Não tem, sim Não tem flash, não tem flash nem ulti Nem flash nem ulti Good job, good job Posso fazer zanar? Eu tenho Ignite Mas tenho medo de um P1 Nem assim Oh pá, tá aqui o Fiddle Não é preciso de Ignite Se não quiser de gastar Um das Ignite Mas ainda... Ainda flashou e deu gosto à tua Eu não ia lá de nenhum aqui Nunca nem eu vi O Fiddle tá pronto Oh, bora Mas faz ulti nele, calma Ele pode flashar, calma Calma, eu disse logo Ele pode flashar Eu tenho flash Mata, mata Ele pode flash, não morre Não é com dois healers Não é com dois healers Não é com dois healers Aí é sempre que eu encontro O cara está a dar só potes Pode flashar Eu estava à espera de ele do outro lado da parede Para o flash, eu saltei lá O que é esse game? O que é esse flash? Ai, um segundo para fazer ele Está aqui, João? Uhum Bora, bora, mata esse cash Nós temos uns rivais vinhos Ah, dá uma onda Ah, ele está assurdo Não tem um healer Não tem um stun Não tem stun Não tem stun Vou tentar aqui Está tudo vivo Pega-te alguém? Pega-te alguém? Ah, filha da mãe Saltou quando eu ia matar Ok, vamos embora Vamos O Fiddle está vivo Pois está Está à esquerda Está aí o Darius Está lá Darius Estou aqui com ele Está aqui Bora, bora, bora Está aí, está aqui tudo E aí está aqui tudo Anda Boa, 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 boa Ace man, ace man Linda, pus bem jeito para o gás de luck Ah, ali Já não tenho outro, já não tenho outro Já não tenho outro Calma, calma, calma Eia com caralho Ganda 1 Eia, não morreu Não acredito Eia, não morreu Matas a Tristan e não nos vivemos Uuuuuh, nice Menos mal Ganda luta-se do Fiddle Uma vez aqui Foi, foi Ganda luta-se mesmo Mas foi um Ganda Ex-Ost Ganda Ex-Ost Não vi, acho que não temos tudo à vida Ah, ali não tenho ulti Eu estou... Eu vou matar Eu estou aqui, eu estou aqui, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Eu sou um Fiddle? Não, se merda Fiddle Salvo-te Salvo-te Tem ulti em 3 Ulti em 3 Ulti em 3 Mete a 3, mete a 3 Mete a 3 Nice O Darius vai-me dar um auto ulti, mata-me Ah, coda Tp aqui Darius Auto ulti e deu um 1 shot Usares Um W 400 damage, um ulti 1000 damage Quanto é que não vires? Três Quatro F*** F*** Eu estou aqui, eu estou aqui Oh f*** Tenho um Agora os resets Ih... Não é? Não é? Não é? Que linda Ninguém me rifaste Tô a revive-te Vamos direito Vamos levar Minha passiva tá a ser OP este jogo, por favor A tua passiva eu preciso de um buff Que é... Dar-me home guard quando eu saio da base Se não Aliana! Oh! F*** 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 Ah, eles não se mexem, é impossível Muito sensível Tenho speed F*** Tô a 16, tô muito forte Tão aqui 1 shot na 3-spam Quanto é que quase ante-heal? Ante-heal? Não Não Teal e o pute Não se mexe Fizzle, eu vou ter um bloco aqui, Karras. Ah, Karras! Chora, tava a dar um kite tão lindo. Tava a dar um kite tão lindo, meu. Que pena. Garantam esse Drake, mas não tem os ônibus. Ei, ele tava em TP. Eles são ulti do Fizzle, eles são ulti do Fizzle, não tem ulti o Fizzle. Mas não tem os ônibus. Mas não há damage. Garantes isso? Boa jogada, boa jogada. Mata o cara, mata o cara. Ei, não vale a pena morrer. Ouva Kessy. Ei, que filta. Ainda vai Fizzle. Não, 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 não. Menha em 3 com o outro. Ih, o que não pode fazer? É o jardim querido, mano. Eita 2 mil. Mide? Não, nossa botlane não é buraco. Ou a Auxianal para acabar. Não, não. Top gap. Se calhar dá, se calhar. Nós vamos onde shot Arthur. É. Para, vem cair-se tudo muito ontem até cá. Será fim de sonde é ridículo. Poder. Porque eles também estão sempre a para a JT para as Uplis, mas não é? Aí está. Há alguém que ataque o Gash? Oficialmente, o Aptker. Pode ir às vezes. Jogas com algum boneco com alguma verdade forte? Considera que jogo com algum boneco? O meu Aurelio é de sempre. E Akshan também está forte. Tchau, tchau.